Olá pessoal, hoje mais uma vez retornando para ensinar uma coisa que era um vídeo rápido hoje eu vou estar falando sobre o contrabaixo, o baixo que eu fiz na versão que eu fiz da música da Dua Lipa Don't Start Now e algumas pessoas me pediram e eu fiquei de fazer e estou fazendo aqui. Aqui vocês estão vendo o painel do Sound Designer e aqui eu tenho um Action List onde vão aparecer todas as propriedades que eu for mexendo aqui, vai aparecer aqui para você montar na sua casa preste atenção aqui nas coisas que nós vamos fazer, eu vou habilitar essas duas funções o Show Numbers e o Show Pop-ups para você ver melhor o que nós estamos fazendo aqui então aqui vocês estão vendo a minha mão, é na facecam aqui, que na verdade não é um facecam, é um keycam então vamos começar, se você não viu esse vídeo eu vou deixar na descrição aqui em cima aqui nos cards para você ver esse vídeo e você ouvir o contrabaixo, como é que ele funciona basicamente o contrabaixo é uma sobreposição de três tons diferentes então nós temos aqui o tone 1, tone 2 e o tone 3, nós vamos usar os três e mais o painel de efeitos aqui, onde a gente vai usar o low boost aqui e talvez talvez o pit shifter aqui também, vamos ver como é que vai ficar mas basicamente é isso nós vamos usar então, o primeiro vai ser a dente de serra o só nós vamos usar e a gente vai aqui então começar a gravar a nossa a nossa Action List aqui para você acompanhar então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou abaixar o pit 12 semitons aqui para ele me dar um um grave que eu preciso na zona contrabaixo eu vou ligar o mono que é para ele também para ele não sobrepor as notas umas às outras eu vou começando a aplicar um low pass filter aqui eu vou cortar um pouco a frequência vou criar aqui por volta dos 50, 60 mais ou menos depois a gente vê se precisa cortar mais vou cortar um pouquinho mais é, vou cortar aqui 50 marcando 49 aí ele não tem muita precisão beleza, esse é o primeiro passo que nós vamos fazer segundo, eu vou criar um outro sobreposto a esse copy tone e eu crio um outro igualzinho nesse aqui eu acho que eu vou eu vou ver se eu coloco um square vamos ver aqui se a square é a melhor não, eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou deixar só e eu vou criar uma outra variação dela aqui beleza o filtro eu vou deixar aqui onde está mesmo aqui o ataque e o release eu vou deixar no máximo é, perdão o ataque eu vou baixar ele e o release o release e o ataque no zero e o decay e o sustain eu vou deixar no máximo aqui deixa eu eu vou aumentar uma oitava para a gente ver como é que fica fica legal mas não é o que eu quero então vamos voltar lá para o pitch onde estava mesmo próxima coisa eu vou ligar um low boost aqui porque como isso é um contrabaixo eu preciso dele forte isso vai depender muito do seu do seu PA como você vai se você vai tocar no PA se você a sua a sua saída de ganho tá bom e o terceiro eu vou criar um terceiro som aqui e eu vou usar um recurso que é pouco usado e você vai ver eu criei aqui então uma sign depois eu vou tirar esse tecladinho aqui e eu vou tirar esse tecladinho aqui que ele tá aqui né esse meu tecladinho para você ver toda a action list dele aqui eu vou criar então uma sign eu acho que eu posso até tirar já não tem necessidade muito de de tê-lo né beleza e eu vou editar só esse timbre eu vou deixar ele agudo eu vou baixar um pouco a saída da amplitude dele e eu vou fazer o seguinte eu vou apertar o shift e você vai ver que quando eu aperto o shift ele vai habilitar aqui nas minhas funções deixa eu tirar o pop-up aqui ele vai habilitar aqui nas minhas funções quando eu aperto o shift a velocidade ou seja a minha a minha sensibilidade da tecla apertei o shift ele vai aparecer algumas funções diversas no teclado então vamos lá eu vou eu vou aqui ele tá no máximo tá ó eu tô apertando você consegue ouvir ele tá bem a velocidade tá bem tá no máximo ou seja se eu apertar muito muito fraco ele vai bem fraco e aqui se eu girar no sentido contrário ele tira toda a minha sensibilidade de tecla tá o que eu quero eu quero que quando eu bata mais forte ele solte o agudo então eu vou virar isso aqui quase no 50 no máximo lá quer saber? acho que eu vou virar o máximo mesmo beleza vamos ligar os outros dois agora e eu acho que é isso aí gente a gente ligou aqui o low boost né e aqui é como tá o painel dos efeitos ele tá dessa forma o low boost aqui se você quiser você pode ligar o flanger aqui pra dar um algum efeito também não sei se ele vai te agradar basicamente é isso oito minutos ficou o vídeo aí então aqui está a action list você pode acompanhar aí desde o começo se você perdeu alguma coisa eu vou voltar aqui rapidamente você vai dando pause e vai copiando aí é é toda a o que eu fiz eu vou passando devagarzinho aqui pra você dando print copiando seus sons tentar fazer na sua casa pra você ver se fica bacana aí beleza gente esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixa aí o seu deixa aí o seu gostei pra que a gente consiga fazer mais vídeos como esse beleza um abração pra todo mundo não se esqueça curta compartilhe esse esse vídeo pra quem você acha que vai gostar beleza gente um abraço até a próxima tchau